Você sempre quis fazer parte de um time profissional, mas nunca conseguiu meios pra fazer isso, galera? Então eu venho apresentar pra vocês o dreamteam.gg. Encontre seus parceiros de time, monte seu time profissional, comece a praticar e participe de todos os torneios pra se tornar um campeão, galera. Então entra hoje aí no dreamteam.gg e comece a montar o seu time. Ah, que saudade que eu tava de fazer vídeo, rapaziada, vocês não tem nem ideia. Finalmente eu já tô aqui de volta na minha casa, né? Estou aqui diretamente do meu quarto, aqui do meu escritório, onde eu gravo os vídeos pra vocês. Eu já tô há mais ou menos uns 5 dias sem postar vídeo, eu peço desculpa pra vocês. Mas, bom, a viagem sabe como é que é, cansativa, etc. Mas, finalmente estamos de volta e vamos logo pra segunda-feira. Vocês sabem como é que funciona, vídeo de notícias aqui no canal do Gus. Eu tinha prometido pra semana passada um vídeo sobre a atualização que a Valve fez, liberando o panorama pra todo mundo e lançando uma case nova, junto com as mudanças que foram feitas no Major, né? Mas, como não deu pra eu fazer esse vídeo semana passada, eu preferi deixar tudo pra esse vídeo aqui de hoje. Então eu já vou falar todas as mudanças importantes, tudo de importante que aconteceu semana passada aqui nesse vídeo de hoje pra vocês. Nós tivemos alguns campeonatos esse fim de semana, mais precisamente dois. Fora eles, a gente não teve mais nada de importante, né? E vamos começar logo falando da Slow Patrol, que venceu a Oned na grande final da Frag Delfia 12. É um torneio bem legal que acontece em LAN lá nos Estados Unidos e teve 52 times participantes, incluindo os brasileiros da Team One, mas eles não foram felizes, acabaram sendo eliminados ali e ficando entre os nonos e décimos segundos colocados aí do campeonato, né? Eles não tiveram lá uma boa qualificação. Uma coisa que é interessante a gente ressaltar é que a Frag Delfia, ela é um campeonato que tem sua premiação dada por donates, né? Dos próprios aí fãs. Então é legal que o prize pool, né? Do campeonato, ele acontece com base em doações que a galera faz lá pro campeonato e esse Frag Delfia teve 33.450 mil dólares de premiação. E como eu já falei pra vocês, né? O grande vencedor foi a Slow Patrol em cima da Oned por 3 mapas a zero. Aí foi uma MD5, né? Grande final, mas o que é bem legal da gente ver nesse campeonato aqui é que a Slow Patrol jogou com o Swag, cara. O Swag participou desse campeonato pela Slow Patrol e a gente não sabe se ele é um contratado da equipe da Slow Patrol ou se apenas ele tava sendo um complete ali, mas o que importa é sim que o Swag tá jogando pela Slow Patrol, pelo menos por enquanto, né? E ele desempenhou muito bem nessa grande final, né? Contra a Oned. Obviamente é um campeonato menor, né? Pra equipe Stair 2 em diante ali do cenário norte-americano. O primeiro mapa aí foi vencido pela Slow Patrol no default, porque como eles tiveram ali uma boa campanha, eles tinham um mapa de vantagem. Segundo mapa, Overpass 16x9 pra Slow Patrol. E o terceiro mapa foi Mirage 16x5 pra Slow Patrol. O Frickazoid, cara, jogou pra caramba. Pra quem não sabe, o Frickazoid só voltou a jogar profissionalmente por causa que o irmão dele tá nesse time aqui da Slow Patrol, né? Ele quis jogar pra ajudar o irmão dele a prosperar aí no CSGO. Pra quem não sabe, o irmão dele é o Cooper na line-up da Slow Patrol. Mas ele continua jogando muito bem, né? O nosso querido Frickazoid. Ele aí que é de longa data. Pra quem lembra, jogou na Cloud9, jogou na Ecofox, em várias organizações. E venceu levando pra casa 18.250 dólares. A Oned, que ficou em segundo, levou 8 mil. Em terceiro ficou a Gorilla Gang com 3.750 dólares. E como eu já falei pra vocês, né? Os brasileiros da Team 1 ficaram entre os nonos e décimo segundo, levando nada de premiação pra casa. Infelizmente, cara, porque eu gostaria de ver esses meninos da Team 1 prosperando mais lá fora, né, cara? Eu acho que eles estão deixando um pouquinho a desejar, mas isso é opinião minha. Vamos continuar falando da NRG, que esse fim de semana rolou a IEM Shanghai. Uma Intel Extreme Masters lá na China, velho. Muito, muito legal. Essa IEM Shanghai foi feita aí visando os times lá da galera da Ásia, né? O único time ali norte-americano era a NRG, que foi o único time convidado dessa área mais americana, né? Pra participar. E venceu, cara. Venceu na grande final a Taylou. Taylou que, inclusive, também jogou muito bem durante todo o campeonato. Mas na grande final não foi palha pra NRG, que venceu por dois mapas a zero. O primeiro mapa foi Overpass 16x9. E o segundo mapa foi Mireille 16x2 pra NRG, cara. Eles pegaram toda a torcida que estava a favor da Taylou, obviamente, né? Porque eles eram os donos da casa, os chineses, né? E calaram a boca de todo mundo lá na torcida. Porque venceram com muita tranquilidade, levando uma grana bem legal pra casa, cara. 125 mil dólares de premiação, né? Eles venceram. Em segundo, a Taylou levou 50 mil. Em terceiros e quartos ficou a Gambit e a Virtus Pro com 22 mil. Virtus Pro que, inclusive, mostrou que ainda tem potencial, né, cara? Vai continuar desempenhando. A gente já achando que eles iam sair lá entre os sétimos e oitavos. Mas não. A Virtus Pro tá tentando aí, tá tentando subir novamente seu patamar. Mas vamos ver que eu acho que ainda vai demorar um pouco pra gente ver a Virtus Pro, né? Desempenhando bem entre Team Star 1 ali. Mas, entre quintos e sextos ficou Hellrails e Boot, levando cada um 10 mil. Em sétimos e oitavos, Five Power e Greyhound, levando cada um 5 mil e 500 dólares pra casa. Parabéns novamente aí, né, RG? Esse foi o primeiro caneco que eles levantaram nesse ano de 2018. O Cirque jogou pra caramba, né? Esse moleque joga muito, velho. Na moral mesmo. Na grande final, o Búlgaro ficou positivo em 35 bonecos, cara. Ele é realmente um prodígio. Já tá na NRG há um bom tempo, né? E mostrando que é, sim, um player de muita, muita qualidade. Vamos ver se essa maré aí boa pra NRG continua. Eles ainda estão se mantendo entre os top 10 equipes do mundo. Infelizmente, eles deixaram passar ali a vaguinha do Major, cara. Eu fiquei bem decepcionado quando eles perderam essa vaga. Mas vamos ver se ele, pro próximo Major, no ano que vem, as coisas acontecem de forma diferente pra galera da NRG, demorou? Vamos falar agora da atualização que a Valve fez no dia 2 do 8. Dia 2 de agosto, no jogo aí, no CSGO. Ela finalmente liberou a Panorama Wii para todo mundo, galera. A gente vinha falando que não ia demorar muito pra gente ver a Valve liberando o Panorama pra geral. E eles finalmente liberaram, cara. Foi uma atualização bem grande, eu diria. Que corrigiu ali vários bugs que o Panorama ainda tinha na sua versão beta. Que foram todos corrigidos aí, né? Pra deixar o jogo bem intuitivo, bem ali lisinho pra nós. Junto aí, né? Com o novo Panorama, a Valve decidiu lançar uma nova case. A chamada Horizon Case. Foi chamada assim por causa que essa atualização que a Valve fez, foi denominada The New Horizon, em português. O novo horizonte. E de fato, cara. Realmente é um novo horizonte pro CSGO. Essa reformulação a gente vinha pedindo pra Valve há bastante tempo. E a Valve sabia que isso era necessário. E é bem legal ver a Valve trabalhando cada vez mais aí no CSGO. Trouxe aí o Panorama. Tá resolvendo o problema lá na Vaknet dos hackers, né? O Vaknet, embora ele não esteja 100% ainda, tá trabalhando muito bem. A gente tá gostando disso. A Valve tá ouvindo a comunidade. É bem legal a gente ver, né? A Valve finalmente fazendo uma pra Deus ver. Como diz o ditado popular, né? Sobre a Horizon Case, além das 17 skins que estão na caixa, a Valve também implementou 4 novas skins de faca. Mas não só skins assim, tipo uma skin de carambite, não. Ela implementou, ela colocou no jogo, ela colocou 4 tipos novos de faca, exatamente. São chamados estileto, que nada mais nada menos que um canivete muito bonito. A ursos, que pra mim ali é a mais bem a boca, digamos pra vocês assim. Até a puxada dela é meio estranha. A Navarra, que é nada mais nada menos que uma navalha. Se você vai no barbeiro, você sabe o que que é ela. E a Taylan, que é nada mais nada menos que uma variação ali da carambite, tá ligado? Basicamente isso. Eu particularmente não gostei de nenhuma das facas novas implementadas no jogo. As animações delas estão bem esquisitas. Parece que a Valve fez tudo meio que correndo. E não deu tempo de fazer bonitinho. Modelar direito ali as animações de puxar a faca. Enquanto eu falo, vocês estão vendo aí as animações delas, etc. Mas como eu falei pra vocês, eu não gostei muito dessas animações, nem das facas. Eu acho que o design delas também não ficou muito legal. O máximo ali é a Talon. Eu acho que ela é a única no mais interessantezinho que eu teria no jogo. Mas fora ela, eu não gostei de absolutamente nenhuma. Eu acho que a Valve podia ter trabalhado um pouquinho melhor. Pelo menos a animação de inspecionar elas, etc. Eu acho que isso foi feito meio na pressa pela Valve. Mas de qualquer forma, tá aí quem gosta de variedade, quem tá enjoado das skins antigas e quer trocar por novas, estão todas aí. E eu também já tô deixando a foto com todas as skins disponíveis pra essas facas. É padrão, né? Sempre que uma arma nova é implementada no CSGO, essas skins são sempre padrão que vem, né? Entre elas a Fade, a Casey Hardened, a Slaughter e a Crimson Web. Essas são, acho que, as mais comuns que sempre vem no início. E depois vem Doppler e as outras que a gente já tá acostumado, né? E pra fechar aqui as notícias barras coisas que aconteceram a semana passada, a FaceIt veio ao público e anunciou uma novidade muito, mas muito legal pro Major, né, cara? Uma mudança nas regras que eu particularmente gostei pra caramba que vai libertar todos os jogadores que a gente conhece. Pra quem não tá ligado, anteriormente existia uma regra nos Majors, né? Que impediam os jogadores que jogaram qualifies do Major por uma equipe jogarem por outras. Por exemplo, vocês lembram do caso do Bolt, né? Acho que foi o mais claro, porque ele jogou ali um Qualify pela Immortals, na época que rolou toda aquela treta, a Immortals se reformulou, eles tiveram que jogar o Qualify do Major, que é lá ele e o Steel jogaram na época que com o Destiny, o Horv e o ZQK, se eu não me engano, nessa época eu acho que era esses cinco jogadores. E eles perderam lá no Qualify pro Minor, lá atrás, eles perderam, né? Só que depois, tanto o Steel foi pra Liquid e o Boltz foi pra SK. Só que eles não podiam jogar o Major por essas duas equipes novas deles, porque eles jogaram o Qualify do Minor lá atrás pela Immortals, que acabou de uma forma bem rápida. Então, tanto a Liquid quanto a SK, na época, tiveram que correr atrás de jogadores, né? A SK jogou com o Phelps e a Liquid teve que jogar com o Zeus, né? O seu coach, que inclusive não fez feio no campeonato, mas eles não puderam jogar com seus jogadores específicos que eles tinham contrato. E agora, a Face It veio pra nós e acabou com isso. Agora, todos os jogadores podem jogar o Major livremente, cara. Não tem mais essa história de se eu joguei o Qualify por uma equipe, eu não posso jogar por outra o Major lá na frente, caso ela me contratar. Isso agora está livre. Vamos ver se alguma equipe vai fazer alguma mudança pro Major agora, que as equipes já estão definidas, né? O Major tá ali pra acontecer, ele vai acontecer no começo do mês que vem. A gente tá praticamente a um mês de distância do Major, eu tô bem ansioso pra gente acompanhar aí, cara. Eu tô doido pra ver os adesivos desse Major, vai ser bem legal mesmo. Eu vou fazer os vídeos pra vocês abrindo os adesivos, né? Fazendo lá o meu predict lá pra ver quem eu acho que vai passar pras quartas de final. Vocês lembram, né? É bem legal essa época do ano dos Majors. E pra finalizar, vamos falar do Top 10 da HLTV, que foi atualizado mais uma vez nessa segunda-feira. E no Top 10 em si, nós tivemos apenas uma mudança lá no décimo colocado, mas as tralhas continuam em primeiro com 962 pontos. Em segundo, a Navi com 795 pontos. Em terceiro, a Phase com 557 pontos. Em quarto, a Liquid com 489 pontos. Em quinto, a Mouse Sports com 396 pontos. Em sexto, a Big com 289 pontos. Em sétimo, a Mi BR com 260 pontos. Em oitavo, a Fnatic com 257 pontos. Em nono, a NRG com 247 pontos. Em décimo, pra fechar o Top 10 pela primeira vez em sei lá quanto tempo, eu acho que é a primeira vez que uma equipe asiática está no Top 10 no mundo da HLTV. A Taylou com 190 pontos, cara. É muito legal a gente ver, né? Uma coisa dessa acontecendo. É bem legal ver o cenário asiático crescendo tanto assim. Eu espero ver esse tipo de crescimento acontecendo em outras áreas, né? Quem sabe uma Ensi não pode vir aí com finlandeses no Top 10. Ou time novo no Mix ou com os espanhóis. Quem sabe os outros cenários no Mundial de CSGO também ocupem lugares tão altos assim no topo da HLTV. E uma última mudança que eu quero comentar com vocês no Top 10 da HLTV é a Luminosity, que ela entrou entre os 30 melhores do mundo e está ocupando a 28ª posição com 62 pontos. Cara, eu estou bem feliz mesmo de ver essa mudança aí, cara. De ver essa equipe entre os 30 melhores. Porque eu sei do potencial que esses caras têm. Eu sei que eles podem alcançar ali até um Top 10. Se eles continuarem treinando, treinando, treinando muito, eu acho sim que eles têm total possibilidade de conseguir isso. Obviamente que vai levar um tempo ainda, mas a possibilidade existe e eu sei que o potencial também existe. Fechou, rapaziada? Esse foi o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe de dar um like. Compartilha com os amigos para ajudar na divulgação. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Seja bem-vindo. A gente tem vídeos aqui toda semana a respeito do mundo do CSGO. Sobre vídeos nos próximos dias. Eu não sei como é que vai acontecer direito, rapaziada. Porque amanhã eu vou passar por uma cirurgia e eu vou tirar um dos dentes da minha boca. Porque eu vou ter que pôr aparelho, né? É uma situação bem chata. Então eu não sei se eu vou poder postar vídeo nos próximos dois ou três dias. Porque eu não sei nem se eu vou conseguir falar. Afinal de contas, porque realmente é uma sensação bem ruim, né? Cara, vai doer. Mas eu sei que vai dar tudo certo para eu poder postar vídeo. Mas eu acredito que até lá quinta-feira, mais ou menos, eu acho que eu vou poder postar algum videozinho para vocês aqui, beleza? Eu vou ver se eu consigo deixar alguma coisa pronta para vocês. Quem sabe um vídeo sobre o suposto hack que a galera está me falando lá no Twitter, né? Que o cara usou o hack lá na linha principal da Games Club. Eu não sei se eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto ainda. Provavelmente eu vou fazer. Mas se eu for fazer, vocês vão ver aqui no canal durante a semana, fechou? É nóis, rapaziada. Até o próximo vídeo, então. Valeu, falou e fui.